Música Você que tem uma oficina mecânica, saiba como descartar corretamente os vários tipos de resíduos. Para se fazer uma boa gestão do resíduo, primeiramente você tem que ter muita informação, porque a informação é a alma do negócio. Então eu estudei muito. Estudei, primeiramente, a adequação do meu negócio, o que eu precisava para ter. Estudei as legalizações, corri atrás e fiz a coisa acontecer. Hoje a questão sustentável, principalmente a parte ambiental, é um crime e a multa é de 5 mil a 50 milhões. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu percebo hoje é que falta informação. Eu tive muita dificuldade. Mas a empresa encontrou boas soluções. Então hoje eu tenho o lixo orgânico e o reciclado comum. O lixo orgânico, eu tenho 3 jogos de coleta seletiva, onde eu espalho por toda a oficina. E aí a gente faz da seguinte forma. Em contato com o site da Prefeitura de São Paulo, eu verifiquei que a coleta seletiva passa à noite em dias alternados do lixo comum. Então a gente separa todo esse resíduo e colocamos. Apenas as garrafas PETs a gente destina para uma cooperativa, a qual também está executando meu uniforme. Meu uniforme vai passar a ser feito de garrafas PETs. A parte do resíduo líquido, nós temos o cardo coletivo. Então vem uma empresa, conforme a minha caixa está cheia, que ela tem uma capacidade de 300 litros, vem uma empresa e ela faz a sucção, me dando uma documentação. Então eu fico legal e eu recebo por isso. Com essa verba que ele retira, eu junto para me pagar o descarte do meu resíduo sólido, contaminado. O resíduo sólido é feito da seguinte forma. Ele fica armazenado em bombonas, com capacidade de 200 litros cada bombona. E aí, por um pacote que eu tenho com a empresa, ela vem no período e na data combinada e ela faz toda a retiragem. E eu pago uma fatura mensal por isso. E é muito importante a gente contratar empresas corretas, porque eu já ouvi colegas meus contratarem empresas que eram empresas não idôneas e isso deu um prejuízo muito complicado. Inclusive, eles tiveram uma fiscalização e eles não foram respaldados, porque o lixo estava sendo encaminhado de maneira errada. Hoje você aprendeu como lidar com uma questão muito importante. O descarte correto dos resíduos de uma oficina mecânica. Busque informação sobre o assunto. Adeque-se às leis ambientais. Procure cooperativas e empresas que trabalhem com reciclagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí